Fala rapaziada aqui ó, Thiago velho e galera, hoje vamos fazer mais um vídeo com meu filho e dessa vez ele vai andar com a combizinha dele de pedal, quem é antigo no canal vai lembrar desse carrinho, foi o primeiro carrinho que ele ganhou, sabia cara? Que esse aqui foi o primeiro carro que o pai te deu, faz muito tempo né, quantos anos você tinha? Eu só tinha dois, só tinha dois? Não, tu tinha menos até, tu tinha um ano, acho que tu tinha, sabia? Ô pai, sabia hoje, eu vou fazer a capa do vídeo Tu vai fazer a capa do vídeo? Vou Tu vai bater a foto sozinho? Vou Tá, pai deixa E tu quer dar um rolezão de coma então? Não, eu não sei Ah Eu sei, porque eu come assim, passo na lama, aí eu faço a capa do vídeo Tá bom, a hora que nós achar uma lama nós faz, tá? Tá Vai então Vai dar um rolezão que eu tô comendo pro pessoal ver como tu sabe pedalar Meu Deus do céu Devagar maluco Ó, vai ali pedalar pro pessoal ver como você sabe pedalar Olha o cachorro do voo aqui Ele tá latindo aqui dentro Aqui atrás é um canil galera, ele late por dentro do cano ali Não dá de ver ele, só dá de escutar É a banda boa Ó Onde é que tu vai? Meu Deus do céu Sai correndo do nada assim Ele tava me atazanando galera Pra andar com essa Kombi aí e gravar um vídeo já faz uns três dias Aí hoje deu um tempo bom Aí eu vim pra casa agora E acabou de acordar E já obrigou eu a pegar a câmera pra vir gravar o vídeo Agora como eu falei pra vocês Pelo menos duas vezes por semana aí vai sair vídeo com ele Eu vi que vocês gostam bastante E ele também galera, ele também gosta de gravar Olha lá, vem ali pro outro carro O que é isso cara? O que é isso? Meu carrinho de mãos Carrinho de mãos? Uhum Ó, mas o pessoal quer ver como tu sabe pedalar tua Kombi? Não Eu vou pedalar a Kombi Sabia eu vou vender esse carrinho de mãos Eu vou vender pro meu vô Tu vai vender pro teu vô? Uhum Por quanto? Não vou vender Por quanto tu vai vender? Dois Dois? Uhum Ah, dois reais até eu compro Até eu compro por dois reais Não Ô Eu vou vender esse Esse aqui é tão feio É feio? Ele tá tão velho Ah, mas ele funciona ainda Ô Vem cá Neném Tá bom, deixa ali Agora vem pedalar como Pessoal vê como você sabe pedalar Vai lá Vai lá, pega tua Kombi Tá bem velhinha essa Kombi Galera Tá bem acabada já Ô, já quebrou as luzes Quebrou as luzes? Quem quebrou será, né? Eu É Vai lá então Dá um rolezão de compra Pra nós ver Bate demais Aham Aham Eu sei Tu bate ela direto Vai lá Vai Eu faço isso Oi, ela vai embora, né cara Meu Deus Patinou, viu Tu quer que o pai te empurra Pra te descer lá de cima Quer? Tu acha que ela vai subir assim Não vai subir nunca Deixa que eu empurro lá Pode ficar em cima Vai então Eu achei uma abraçadeira, galera Novinha Já vou levar pra mim Vai, agora desce aí Pra nós ver Isso daqui? Uma abraçadeira de cano De mangueira Tava aqui jogada Seu pão deve ter deixado cair, né? Uhum Vai lá Desce lá Taca ele pão Pra nós ver Vai Uhul Meu, que da hora, cara Soltou, né? Eu quero mais, mais Quer mais? Sim, porque eu amo Amar se descer aí Desce Ó, não é melhor jogar um neutro? Pra o pedal não ir? Vai Você quer descer na primeira? Uhum Tá bom, então vai Taca ele pão Tu é doido, né, cara? Mais Mais? Meu Deus Agora 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 Vai saltar Dali de trás Agora Vai 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 Agora 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 Vai saltar Vamos ver Ela saltar Saltou mesmo? Tô Agora Quer que o pai leve ela lá em cima Pra te vir pedalando lá de cima? Não Eu quero saltar Quer só saltar? Eu quero saltar aqui Tá Não 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 Vou botar muito lá Que senão tu caia no rio Vai daí Ai Meu ratinho É meu ratinho Teu ratinho? Uhum Cai daí Vamos lá Descer o morro do vô Vamos lá Vamos então Sobe nela Vai lá Mas sobe nela Então Sobe nela Pra guiar Ela vai degavar? Uhum Mas deixa eu ver uma coisa Ela tá na segunda Tá Vai assim Na segunda Ela vai mais rápido Eu que rápido Bota na segunda Ela anda mais rápido Aqui Vai Graças a Deus Graças a Deus Vai Olha como ela vai rápido Cara Na segunda Ela tem duas marchas Galera Tem a primeira Segunda E tem o neutro Que daí gira o pedal E ela não anda Vai 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 com a ajuda Nas pedras Vamos subir ali No morro Ó pai O galo Aquele galo Que atacava Lembro bem Eu joguei ele dentro do rio Eu joguei ele dentro do rio Um dia Porque ele me atacou Vamos Você não conseguiu sair? Não Você bebeu água de nada? Não Não, não Bebi água do rio Vem Vai lá Paz Segura Não Não precisa Segura Não tem o medo Se não Então taca ali pelo Meu Deus do céu Cuida Não vai no meio da estrada Ele vai que vai galera Se não cuidar Ele vai embora Gostasse? Queres ir de novo? Ó Vem pra cá Não tem lama Maluco Tá tudo seco Por causa do sol Foi tão legal Boa Vamos botar a câmera na tua cabeça Pra te descer uma vez? Pode ir cara Tá Valeu Valeu Legal? Legal Como é que foi a descida? Foi legal Meu Deus Quer ir de novo? Porque eu gostei Gostasse? Quer ir de novo com a câmera? Não Não? Não O que tu quer fazer? Cuida Não vai Ele pede Se tu cai no rio Ó Acertou Cara Acertasse lá dentro Uhum Quase Foi um patinho Quase Tem um patinho fofinho Pequenininho ali? Uhum Aí eu cuidei dele Cuidasse? Eu gosto De aquele patinho É? Ele é tão pequenininho Olha só Agora vamos pra casa? Não Vamos Nós temos que ir A mãe tá vindo já Quer descer de novo? Quer o seu vídeo? Lá em cima Vai lá Mais uma vez Tá? Aí deu Vambora Uhum Ó a moto vindo Deu agora? Deu Agora que eu faço Fazer a capa ao vídeo Tá? Tá fazendo Fazer a capa ao vídeo Quer fazer a capa agora? Eu faço Tá bom E aí cara Como é que foi o vídeo? Legal Foi legal? Gostado de andar com a tua Kombi? Eu até fiz a capa do vídeo sozinho Você já ficava do vídeo sozinho? Uhum Ficou bem legal, né cara? Uhum Então diz um tchau aí pra galera Tchau galera Ai minha coça Abri-se com uma ajoelhada a porta Aham Aí cortou minha perna Quase cortou tua perna? Meu Deus Também? Chegou e deu uma ajoelhada, cara? Ai, me deu Olha, então fala assim ó Pra galera deixar um like Deixa o like Deixa o like Vai lá, encerra o vídeo Esqueve o canal Anel Tchau Tchau Tchau